Os agentes constataram inicialmente que havia excesso de peso no veículo e depois que se tratava de uma carga roubada. O motorista da carreta envolvido foi preso em flagrante e o café, avaliado em 600 mil reais, recuperado. O produto foi roubado quando era transportado do Espírito Santo para a Mãe Uaçu. Demais suspeitos de participação no assalto ainda não foram identificados.